Oi, gente! Olha, hoje minha casa está uma bagunça. Vou apresentar meu primo Michel, meu noivo Leandro, meu padrinho Fred, que tá escondido ali. Opa, tá embaçado, vamos embaçar. Um monte de mala lá atrás, caixa. Olha isso, meu quarto em vassoura. Essa é minha madrinha Caterine. Oi, Cati. Aí os quadros do meu estalho de panela. Olha só, tem zona pra tudo que é canto. Agora eu vou passar pro meu primo. Agora eu vou ser o cinegrafista? É. Então, gente, esse vai ser um vlog mais descontraído, porque eu vou casar amanhã. E eu tô meio eufórica. Uhul! Uhul! É o seguinte, todo mundo pediu pra contar a minha história com o Leandro. E eu não tinha contado ainda. Na verdade, eu contei na Novo Tempo e tal. Vai ser bem breve, porque ninguém merece ficar vendo vídeo de 15 minutos. Mas eu já tinha tido outros relacionamentos e tal. E eu não era feliz, assim, entendeu? O que que você tá falando, amor? Tô falando aqui nossa história. Desculpa. E aí eu resolvi fazer o seguinte, eu fiz uma oração pra Deus e eu falei, Senhor, eu não quero mais errar. Eu quero acertar e quando vier o próximo homem, eu quero ter certeza de que o Senhor mandou pra mim. O próximo, assim, não foram muitos não, tá? O Leandro é o terceiro, só pra esclarecer. E eu fiz uma lista bem, assim, rigorosa. Quando eu falo rigorosa, né? Uma lista, assim, Ah, eu quero um homem alto, bonito e rico. Eu não pedi essas coisas. Eu pedi que fosse uma pessoa cristã, aquelas qualidades que todo mundo quer. Mas eu pedi algumas coisas específicas, assim, que eram complicadas, sabe? De existir em uma pessoa só. E o Leandro é a minha lista inteira. Então, assim, a primeira vez que ele falou comigo, eu já tinha certeza que ia casar com ele. Foi um negócio meio, assim, psicopata, né? Se ele não soubesse da lista, ele ia achar que eu era maluca. Mas eu já sabia, porque eu já tinha orado, eu já tinha pedido, eu já tinha falado com Deus. Então, a gente começou a conversar. Eu enrolei ele durante três meses, tá bom? A gente ficou, ah, eles estão me atrapalhando. Desculpa. Desculpa. Eles ficam conversando, eu tô falando, eles estão conversando. Vamos lá, peraí. Silêncio. Eu estou fazendo meu vlog. Então, vamos lá. Vou continuar. Desculpa, tá, gente? A interrupção. Eu tô falando aqui, o Leandro tá no ouvido, não tô com rima? Então, era o momento sério que eu estava falando que eu tinha orado e realmente Deus atendeu a minha oração. E eu fiquei enrolando o Leandro durante três meses, conversando com ele, pra gente se conhecer melhor. Nós nos tornamos muito amigos. O Fred, que eu apresentei antes, ele foi o grande cupido, assim, da história também. Mas, em toda essa história, assim, eu sentia a mão de Deus, desde o começo, no namoro, desde que a gente se conheceu no namoro, na época do noivado. Toda a construção do nosso sonho. Porque, assim, eu sempre tive o sonho de conhecer uma pessoa boa e casar. Eu não queria casar com qualquer um. Eu preferia ficar solteira do que ter que casar com qualquer um. Eu queria casar com a pessoa que eu sabia que ia ser a pessoa que Deus mandou pra mim. A pessoa que ia me fazer feliz, que eu ia poder fazer feliz, que a gente ia ser uma família cristã. E esse sempre foi o meu sonho, ter uma família. E Deus, ele, assim, esse um ano que a gente tá noivo e montando o nosso casamento, Deus, ele realizou cada milagre que, assim, a gente não teria condições de fazer nada do que a gente tá fazendo. De começar a nossa vida da maneira que a gente tá começando, se não fosse a mão de Deus. Então, quando você entrega a sua vida a ele, quando você pede, quando você clama, ele vem com a solução. Você tem que esperar o tempo dele. Eu, por exemplo, tenho 27 anos. E eu tenho amigas que têm 22 anos e acham que estão velhas, que já deveriam estar casadas. E não! Não existe idade pra isso. Eu acho que com 24, 25 anos, eu, Rafaela, não tinha maturidade pra casar. Hoje eu ainda tenho muita coisa pra aprender, mas eu acho que eu já estou pronta pra isso. E queria falar pra todos vocês, orarem bastante, antes de entregar o coração de vocês pra alguém, que vocês tenham certeza que essa pessoa venha de Deus. E queria pedir pra vocês olharem pelo meu casamento, que vai ser amanhã, e dar um recado também. Agora é um recado, outro tom. Ok, gente? Assim, tá muito perto não, Michel? Não tô ficando esquisita? Não, é um recado sério. Ó, o recado sério é o seguinte, gente. Eu tenho muito prazer em dedicar tempo ao Facebook. Eu acho, assim, é uma maneira da gente se conhecer melhor. Eu faço muita questão de estar perto de vocês. Eu leio tudo que vocês escrevem. Eu não tenho, às vezes, condições de responder, porque são muitos comentários e muitas mensagens. Mas eu tento curtir. Saiba que mesmo que eu não curti ou comentei, eu li o seu comentário. E eu tenho lido cada coisa triste na página, assim, cada comentário parece que tem muito ódio no coração. Tipo, uma vez eu postei um verso bíblico, entre aspas, eu peguei a bíblia e postei entre aspas. E as pessoas reprimindo e corrigindo e julgamento e xingando. Eu postei uma foto do meu noivado com o Leandro. A gente fez um ano de noivado dia 12 de maio. Aí ele foi todo romântico, assim, ele se colocou em um joelho e me pediu em casamento. Aí a menina veio toda agressiva, falando que ela era conhecedora da palavra e que eu não era. E que era um absurdo se ajoelhar perante mim. Que a bíblia manda se ajoelhar somente perante a ele. Gente, assim, às vezes eu sinto falta do amor. Não, assim, esse julgamento é uma coisa que a gente dá mal testemunho. Sabe por quê? Eu tenho amigos que não são da igreja. E eles leem as coisas da página, eles ficam horrorizados. Eles ficam horrorizados com o povo cristão, eles ficam horrorizados com o povo, assim, que creem em Deus. Porque são barbaridades que são faladas. Então, assim, a página leva o meu nome, mas você faz parte desse ministério junto comigo. Então, se você quer, junto comigo, levar o nome de Deus, assim, de uma forma bonita, faça comentários positivos. Se você quer me xingar, assim, escreve, ó, Rafa, underline, B, de bola, pinho, arroba, hotmail.com. Aí você fala, me critica, a gente pode conversar de uma forma mais civilizada. Mas tenta manter um nível, assim, cristão e amoroso na página. Porque eu não faço nada de escandaloso, assim, pelo menos na minha visão. Então, é isso. E o último recado é o seguinte. Eu vou dar um jeito de colocar alguém pra postar as fotos do casamento. O que vocês estão pedindo. Eu sei que eu tô compartilhando bastante isso, que é o momento que eu tô vivendo. Tô muito feliz, tá, tá, tá. Então, eu vou tentar designar uma pessoa. Quem sabe seja a Cátia, que tá ali. Vou ver se ela faz essa tarefa. Aí ela vai postar algumas fotos no dia do casamento. Se você me achou horrível, se você me achou brega, se você achou tudo meu feio, assim, não precisa comentar. Você pode guardar pra você, entendeu? Eu não preciso ler, porque a gente tá um ano trabalhando por isso. Então, vamos com calma, assim, manda no e-mail, tá bom? Mas eu amo vocês, tá? Porque 99%, vocês são ótimos. É esse 1% que, assim, eu sou um pouco sensível, às vezes dá uma magoada. Mas é tudo ótimo, tudo lindo. Próximo vlog eu já vou estar casada e aí a gente vê outro tipo de assunto, combinado? Então, é isso aí. Agora, dá tchau, Michel, dá tchau a todos os meus amigos, super amigos. Tchau! E só uma coisa, o meu quarto não é essa bagunça. É sim! Não é, não! É sim! É sim! Meu quarto era bonitinho, arrumadinho, mas agora só tem enxoval, eu tive que encaixotar todos os meus livros, guardar todas as minhas coisas, eu vou me mudar depois de amanhã. Nunca mais vou dormir aqui na minha cama, eu amo a minha cama, acabou a minha cama. Mas aí eu vou ter uma outra cama que eu acho que vai ser mais legal. Êêêê! Tchau, gente! Beijos! Que coisa feia!